Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um limpo alumínio bem fácil de ser feito em barra com ingredientes naturais, com a casca do limão vai ajudar na limpeza das suas louças, a dar brilho aí então se vocês gostarem, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos faça esse limpo alumínio que ele é muito bom e você pode estar substituindo também a casca do limão por a casca da laranja se você não tiver aí, vai funcionar também deixe seu pedido de vídeo nos comentários desse vídeo que eu vou estar vendo e trazendo para vocês lembrando que tem vídeo novo todos os dias aqui no canal então já fica ligadinho, ativem o sininho e se bora para o vídeo, roda a vinheta então pessoal, aqui eu vou estar utilizando para o nosso limpo alumínio em barra primeiro ingrediente, 500 ml de água, ou água temperatura ambiente pode tirar direto da torneira aqui eu tenho casca de um limão grande eu tirei só a casca aí aí você pode descascar ele, não precisa deixar secar nem nada aí você já vai utilizar direto então casca de um limão grande só a casca uma barra de sabão glicerinado eu estou utilizando esse verde que ele já é de limão mas você pode utilizar o neutro ou o que você quiser aí já ralei aqui também para adiantar o processo e vou deixar passando aí na tela o sabão para vocês verem certinho o tipo que eu usei aí duas colheres de sopa de açúcar estou utilizando açúcar cristal duas colheres de sopa de vinagre de álcool pode ser a marca da sua preferência uma colher de sopa de bicarbonato de sódio esse bicarbonato eu já ensinei a fazer aqui no canal deixar passando nesse card aí em cima e aqui eu tenho um ingrediente que ele é totalmente opcional que é o corante caseiro que eu também já ensinei a fazer aqui no canal deixar passando nesse card aí em cima aqui eu tenho na cor rosa e vermelha porém como os meus ingredientes estão mais puxados para o verde pode ser que eu não utilize ele é totalmente opcional aqui eu vou iniciar com o meu liquidificador vou estar colocando aqui o meio litro de água e as cascas do limão e vou bater de 30 segundos a 1 minuto aí para soltar toda a substância aí da casca na água a gente fazer meio que um suco da casca do limão já bati aqui pessoal agora eu vou coar na minha panela aqui vou coar ele aqui agora já direto na panela que eu vou utilizar o limão vai ajudar a dar brilho no seu alumínio, no inox ele é ótimo para limpeza aí agora aqui eu vou vir com o meu sabão e vou levar para o fogo para dissolver completamente aí lembrando que eu já ensinei a fazer outros limpa-alumínio aqui no canal também, líquido e em pasta eu vou fazer uma playlist só com limpa-alumínio vou deixar passando nesse card aí em cima para vocês verem outras formas também agora eu vou levar para o fogo como eu falei para vocês aí em banho-maria para dissolver aqui o sabão e a gente dar continuidade na receita aí então pessoal minha água já está no fogo aí do banho-maria já está fervendo agora eu vou vir aqui com a minha panela e vou mexer constantemente até dissolver aí o sabão no nosso suco da casca do limão aí bem rapidinho então pessoal já dissolveu aqui praticamente quase todo o meu sabão ó tem algum pedacinho ainda assim ó mas é bem pouco aí no decorrer da receita ele vai desmanchando aí aí aqui eu vou apagar o meu fogo agora e vou adicionar aqui agora o açúcar e mexer até dissolver completamente que aí já vai dissolver junto com esses pedacinhos de sabão ó vou adicionar aqui todo aí eu vou mexer aí ó ó já dissolveu completamente o açúcar bem rapidinho porque a mistura está bem quente aí o açúcar ele vai estar ajudando a dar brilho nas panelas ó agora aqui eu vou vir adicionando o vinagre você pode adicionar todo e mexer da mesma forma do açúcar aí ó já misturei aqui pessoal todo o vinagre assim que você colocar você mexe bem pra não deixar ele embolar aí agora eu vou finalizar com o bicarbonato eu não vou estar adicionando corante porque ficou mais puxado pra o verde aí né então eu vou adicionar agora o bicarbonato e vou mexer por uns dois minutinhos pra dissolver bem aí e aí eu já vou passar pras forminhas assim que eu dissolver ele você passa rápido pras forminhas pra não engrossar na panela aí porque é bem rápido o processo assim que adiciona o bicarbonato a reação química aí então eu vou estar adicionando mexendo bem e levando pras forminhas aí vocês vão ver no decorrer do vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto Então pessoal, já passei aqui, ó, deu três forminhas aí Essas duas deu cheia, essa outra deu meia Três forminhas de margarina, né? Deixar passando aí na tela O tamanho certinho dela, ela é de 250 gramas Que eu já uso padrão aqui no canal Agora eu vou deixar descansar por 24 horas Esse limpa alumínio aí pra ele ficar bem firme Pra não estar voltando, pra mostrar pra vocês o resultado final E aqui eu já vou aproveitar a minha panela, ó Ficou suja aí dele Ó, essa parte que ficou na panela Já tá toda ficando dura aí, né? Engrossando Aqui eu vou tá colocando a água Ó, ó, e já vou tá fazendo o teste da espuma Pra vocês verem aí O pessoal sempre pede o teste Quando eu esqueço de fazer aí Então já vou tá fazendo logo Pra vocês verem o quanto que espuma aí, ó Olha aí, ó pessoal Tanto de espuma que faz Só com a sujeirinha que ficou aí na panela Então já vou aproveitar pra lavar uns pratos com ela ali E agora eu vou deixar descansar Por 24 horas Como eu falei pra vocês aí Já já eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final E agora eu vou deixar Então pessoal, já descansou Ó, o meu limpo alumínio em barra Vou tá desenformando aqui Pra vocês verem Sai bem fácil aí, ó Olha aí, ele já é desenformado, ó Ele fica bem firme Bem firme mesmo E aqui como a minha barrinha lá é grande Eu vou tá partindo no meio Pra ficar mais ou menos Uma barra de 100 gramas Ó, vou partir ela aqui no meio Mas se você quiser deixar do tamanho O tamanho vai ser Da sua preferência aí Olha aí, uma barrinha dessa Já vai dar pra você lavar muita coisa E essa aqui Que ela ficou menorzinha um pouco Mas eu vou partir ela também Aí, ó Então pessoal Ó, tá prontinha aqui A barra do limpo alumínio 100 gramas cada uma Essa aqui ficou menor um pouquinho É bom você deixar descansar Por pelo menos 3 dias Pra você tá embalando ela Eu já fiz vídeo aqui no canal Só ensinando a embalar Dando dicas Vou deixar nesse card Passando aí em cima Pra vocês verem Mas é bom deixar o período De descanso Pra não mofar E estragar o seu limpo alumínio Aí Lembrando que você pode também Deixar na forminha aí E passando a bucha em cima Pra utilizar Se você fizer pra usar em casa Se fizer pra venda É bom você Embalar certinho aí Então pessoal Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa o gostei Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Faça esse limpo alumínio Que é ótimo Deixa nos comentários O seu pedido de vídeo Que eu vou estar trazendo Pra vocês aqui E lembrando que tem vídeo Todos os dias aqui no canal Às 8 horas da noite Então já fica ligadinho Ativem o sininho Pra sempre que eu postar Você receber a notificação E até o próximo vídeo Bye, bye Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON